Olá, bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais na agenda de hoje. A Secretaria de Aviação Civil promove durante dois dias, a partir desta segunda-feira, um seminário para discutir a experiência da Espanha na gestão de aeroportos regionais. E os desafios que o Brasil vai enfrentar na área, já que a partir de 2015 o governo vai subsidiar tarifas e custos do setor. E o Banco Central divulga hoje o relatório de inflação referente ao terceiro trimestre do ano. Às 11 horas da manhã, o diretor de política econômica, Carlos Hamilton Araújo, explica os números. Carolina Rocha, direto do Planalto. A Secretaria de Aviação Civil promove durante dois dias, a partir de 2015 o ano.